Amiguinho, beleza mais útil no canal e eu tô no Brasil, vídeo de torrão e você tem medo da, não precisa assistir esse vídeo, então, vamos. Enquete na vida, o que tá pegando aí? Ai, não vai estar com ele não. Botou fogo no catadinho. O Diego, Fred, Google. Agora eu não vou correr no peito do catnab, mas não, isso eu também, eu tenho um gás de sono. Botou primeiro, quer dizer, dois, quer dizer, um, eu não tô muito agredito. Agora, era dois, agora é um. Olha o gás de sono. Ai, que venha na gás de sono. Que? Ele virou o catnab, é, mutante, mutante ou, é, como se eu me invite, quer dizer, o catnab. O catnab é um pesadelo. Vai, não precisa. Eu tô no pop-up aí, tem um time novo. Se você já viu no outro vídeo, já vê esse vídeo agora. E se você já viu, deixa o outro, meu amigo. Pra você ajudar nós, meu. Arrancar o palco da pop-up aí, tem um time de live. Ai. O, 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 o dog, o dog tem aqui, ó, é, tá gigante, né? Ah o bug de vaga eu tenho certeza, ó o Rankin de Nightmare e o Catmine Nightmare apareceu, mas eu não lembro o nome dele, por que eu não sinto muito para o pesame ainda. O que é? Que flé de Google é esse? Que solta fogo Oh, catnab 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 Catnab